E aí pessoal, tudo jóia? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui no canal que uma amiga minha fez um vídeo muito legal, a Sheila Martins. Ela é professora de música, iniciação musical e é pianista. E ela faz um exercício muito bacana que treina pulsação, ritmo. Eu vou deixar pra vocês, vou compartilhar aqui o vídeo, ela me deixou compartilhar. E vou colocar o vídeo pra vocês aqui, é muito legal, assistam, é um passo a passo pra vocês acompanharem. Ela traz uma música chamada Brick House e é muito bacana. Vou deixar o vídeo aqui, acompanha aí. Tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma atividade que se chama Capsong. É uma atividade rítmica que a gente utiliza um copo plástico, pode ser um copo assim, de um plástico duro, ou também um copinho daqueles de requeijão, de plástico vazio. Se você tiver um copinho aí que acabou o requeijão, é só lavar e usar ele, tá bom? A gente vai fazer o ritmo com o copo, com uma música que é um funk americano, de uma banda que se chama Commodores. A música se chama Brick House, é de 1977. Vocês vão curtir, quer ver? Então vamos aprender os movimentos. O primeiro movimento, você só vai marcar o tempo e fazer uma batida com a mão. Então vai ser assim, ó. O segundo movimento, você vai fazer o seguinte. Bate Tum, tum, palma Arrasta, vira e bate Tum, tum, palma Arrasta, vira e bate Tum, tum, palma Arrasta, vira e bate Tum, tum, palma O terceiro movimento é o que é um pouquinho mais complicadinho, tá bom? Então nós vamos fazer aos poucos. Palma, palma Tum, tum, tum Palma, pega, bate Vamos fazer de novo? Palma, palma Tum, tum, tum Palma, pega, bate Essa é a primeira parte, vamos lá Palma, palma Tum, tum, tum Palma, pega e bate Ok? Depois é assim, ó Palma, pega torto Bate a boca do copo Bate o copo aqui Pega com essa mão Bate essa mão E bate o copo Esse é o copo mais complicadinho Então como é que é? Tum, tum, tum De novo, ó Então o terceiro movimento inteiro ficou assim Ok? Vamos para a música A música eu faço uma combinação desses três movimentos que eu acabei de ensinar pra vocês Pegue seu copinho E vamos lá Não desista A Pro também saiu várias vezes antes de gravar o vídeo Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 O que vocês acharam, pessoal? Bacana, né? Dá pra trabalhar muita coisa legal Sejam criativos, façam isso com outras músicas Também que vocês gostam aí E agradeço a Sheila Obrigado, Sheila, por compartilhar esse vídeo aí comigo E, gente, eu vou deixar aqui no canal, eu vou deixar aqui no canal, eu vou deixar aqui no canal, eu vou deixar aqui na descrição e vou deixar na descrição o vídeo dela também, ok? Um forte abraço a todos vocês E aí